Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático, eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um unboxing de mais um violino que o pessoal da HPG Musical enviou pra gente. Antes de irmos pro unboxing, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E se quiser ver os outros unboxings e reviews que nós já fizemos, é só você clicar no link que tá aparecendo aqui em cima. E como já é de costume, nós iremos sortear esse violino aqui. Então se você quiser ganhar, é só você ler as informações que estão aí embaixo na descrição. Alguém comentou no unboxing anterior que eu precisava de uma dessa, então eu adquiri pra gente poder fazer o unboxing melhor. Como vocês podem perceber, ele vem numa caixa bem grande, né, o tamanho de um case, de um violino. E vamos então começar com o unboxing. Dentro da caixa, uuuh, calma aí, treta. Então o violino veio bem protegido, veio aqui com os papéis no cantinho. E aqui no meio está o case do violino. Olha, ele vem um case... eu gosto bastante desse estilo de case. Outro, meio baixo. Nem fizemos bagunça, mas ele vem bem protegido. Isso aqui provavelmente é pra amortecer na viagem. Então esse é o case do violino que eles me enviaram, é um case bem bonito. E vocês vão ver, primeiro do que eu, o violino que caiu. Esse aqui é a parte de dentro do case. O violino veio embalado também em papel bolha. Veio com mais uma flanela da HPG musical. Vou colecionar, já tenho duas aqui em casa. Vou colecionar as flanelas da HPG. Então vem aqui, arco no compartimento, vem um breu Paganini. E vamos então desempacotar esse violino. Eu nunca tinha pego num violino assim em plástico bolha. E a sensação é bem engraçada. Olha que legal. Tá ok, desculpa, foco. Papel bolha, vocês sabem como é que é. Vamos lá. Tantantantã. Você já consegue ver aí o violino? E aqui está então, é um violino Rolim, que é uma das poucas marcas que produz o violino aqui no Brasil. Então esse violino foi enviado aqui pra gente em uma parceria entre a HPG musical, a Rolim e o violino didático. Então muito obrigado aí Rolim e muito obrigado a HPG musical por fazer aí a intermediação. Muito obrigado mesmo. Então esse é o violino da Rolim. Eu não vou tocar esse violino nesse vídeo, eu vou deixar pra fazer um review, caso você queira o review. Porque o violino é bonito, isso é inegável. E como já é de costume aqui no canal, a gente vai sortear também esse violino, ou seja, esse violino pode ser seu. Pra saber como participar do sorteio, é só você ler o comentário que está fixado aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha. E deixa aqui embaixo nos comentários outras marcas de violino, outros modelos de violino que você quer que a gente faça unboxing e review. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui do violino didático, inscreva-se no canal pra receber os próximos vídeos e siga-nos também nas redes sociais. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo do violino didático, inscreva-se no canal, ative o sininho pra poder receber as notificações e siga-nos também nas redes sociais. Caso queira ser meu aluno particular via WhatsApp, é só você clicar no primeiro link da descrição. Muito obrigado, HPG Musical, muito obrigado, Rolim, e muito obrigado a você por assistir e até o próximo vídeo.